Se tiver alguma coisa que você não gosta em mim, se me diz, tá? Tem umas coisinhas que eu não gosto assim, após... É? É, eu não me gosto muito quando você é grosso, meu, após... É grossinho, né? E depois você me fica aí andando o dia inteiro com os carção, com as camisetas... Nunca teria assim com os ternos, com as gravatas... Ô, Tancinho, eu vou usar terno e gravata pra carregar o caminhão? É, Apolo, e depois também você não me leva nos lugares chiques, assim, no restaurante... Só me traz assim nesses botecos que não é chique... Ô, Tancinho, eu não tô te conhecendo não, hein? Eu não tô te entendendo, Tancinho, ó... O que que tá acontecendo contigo? Eu já sei o que que tá acontecendo contigo! Eu já sei! Como você sabe? São as novelas! Fica assistindo aí tudo quanto é novela... Fica com história na cabeça, entendeu? Que história? Não é as novelas! Dessa vez não é as novelas, não! Eu me tô dividida, Apolo! Tá o quê? Dividida! Me tô repartida nos meios, que nem uma laranja, em duas partes! Ô, Tancinho, volta aqui! Apaga aí, ô, senhor Ricardo! Dividida no meio, ó... Que nem laranja? O que que essa peste tá apontando, hein? O Tancinho! Vem cá! Ela tem pura solução Chega em cunha Todos os sentidos Sem querer Ela tem dor Bom dia! Bom dia! Eu queria falar com o Ricardo de Pado! Um momento... Seu Ricardo, Dona Camila está aqui! Sabe que outro dia eu conheci sua irmã gêmea? É incrível! Eu nunca vi duas pessoas se parecerem tanto! Mas o nosso temperamento é muito diferente! A minha irmã é muito perigosa! Vem cá! A ligação que ela tem com aquele tal de Guel É alguma coisa muito séria? Seríssima! A senhora nem imagina! Outro dia ela cortou uma mulher inteirinha de gilete Só porque ela olhou pra ele! Me diga! Quer dizer que a tua irmã é barra pesada mesmo? É! Pesadíssima! A senhora nem imagina! Ô Camila! Mas que prazer! Você tem até vir pra mim? Mas claro! O tempo que você quiser! Por favor! Com licença, seu Ricardo! Eu preciso ir até o almoxerifado! Claro, claro! Ah, Camila! Eu queria falar com você sobre o Guel Sobre... O Guel? É! Eu tenho certeza que existe algum mistério entre você e ele e eu quero saber qual é O Guel? Tá tudo aí? Tá! Tudo que elas têm, tá nessas malas! Ótimo! Dinalda! Dinalda! Dinalda, onde é que você tá? O que que tá acontecendo? Dinalda, não tem nada no meu quarto, tá tudo vazio, o que que é isso? Dinalda! Ah! Ó menina, que brincadeira mais sem graça que você! Nossa! Quantas malas! De quem são essas malas? São de vocês duas! Traidoras! Vocês vão sair dessa casa hoje! Vão dormir debaixo da ponte, mas aqui não ficam mais! Falsas!